O que que é isso? O que você está fazendo aí dentro dessa mochila? Ai, eu tô dormindo, Dudu! Escola não é lugar de dormir, por que você tá dormindo dentro da mochila? O que você demorou pra chegar? É uma mochila que caminha, uma mochila gigante que caminha! Tira isso, tira isso, solta isso, vai, sai da mochila, sai, sai, sai da mochila! Tem esses presentes pra gente abrir hoje! Dudu, por que você trouxe um abacaxi pra escola? Porque eu vou fazer um carregador de celular usando um abacaxi, Coca-Cola e mentos! Hã? Como assim? Que mentira mentirosa! Você vai ver, você vai ver! E eu fiz um buraco no abacaxi e coloquei um cabo de carregador nele! E vou colocar esse cabo no meu celular aqui, pronto! E vou colocar Coca-Cola aqui dentro e bastante mentos! Quando eu colocar esses mentos, ele vai começar a carregar o celular! Vai nada, isso não existe! Olha aí, começou a carregar! Uau, que legal isso! Como você fez isso! E eu sei fazer o meu celular carregar com refrigerante e uma batata! Essa eu quero ver como é que vai usar uma batata pra carregar um celular! Como que você vai fazer isso? Eu vou mostrar, eu vou colocar ela aqui dentro, aí eu pego essa parte aqui e coloco aqui na batata, assim ó, bem fundo, assim! E pronto, e agora? Eu vou colocar aqui, olha! Mas ainda não tá carregando, porque eu preciso colocar o refrigerante em cima da batata! E agora colocando o refrigerante... Começou a carregar! Sim! Uau, tá carregando o celular! Que legal! Eu não sabia que dava pra carregar um celular usando uma batata e refrigerante! Eu vou abrir esse presente aqui! Não pode abrir os presentes agora! Agora não é a hora de abrir os presentes! Vai lá na mesa, porque agora vai começar o desafio do dinheiro! Antes da gente continuar a aula na escola, a gente vai fazer esse super desafio! Vai! Lança o carrinho, lança um carrinho, vai! Lança o verde, vai! E parou, parou em nada, parou no 5, você ganhou 5! Pronto, ganhou 5! Vai, lança o outro, lança o outro! Vamos ver quanto você vai ganhar, quanto você vai ganhar! E, uau, ganhou 50! E aqui está, 50! Agora o outro, vai o outro, 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 e... Esse caiu, não ganhou nada! Sua vez, Dudu! Pode jogar os carrinhos! Esse vai parar onde? 100 reais! Uau, você já ganhou 100 reais! Muito bom, mas continua, vai! Agora esse aqui, esse aqui vai no 100 também! Ele vai no 100, vai no 100, vai no 100! Caiu no chão! Esse aqui vai no 100, vai no 100, vai no 100, vai no 100, vai no 100! Será que vai, será que vai? 200! Uau, pegou nos dois! Parabéns, você ganhou mais 200 reais! Uau! Uau, eu ganhei super bem nesse desafio! Agora eu vou fazer uma mágica! Mentira, você não sabe fazer mágica! Eu sei sim, e essa mágica precisa de uma garrafinha, uma régua e uma folha de ofício! Vai fazer uma mágica usando isso aí? Sim! Quero ver, quero ver, quero ver! Olha, primeiro eu vou mostrar que a régua vai cair quando eu jogar a garrafinha, ó! Sim! Caiu! Que mágica, nada a ver, nada a ver, nada a ver! Eu ainda não fiz a mágica! Ah, você não fez a mágica ainda! Não, porque agora eu vou usar essa folha de ofício! Olha, a régua tá solta, tá vendo? Eu vou botar a folha de ofício aqui, tá preparado? O quê? Tá preparado? Uau! Faz de novo, faz de novo! Nossa! Quando você jogou a garrafinha, a régua caiu! E agora com uma folha, ela não cai! Uau! E olha, só uma folha e uma régua! Eu também sei fazer mágica! E vou fazer a mágica do desaparecimento da Coca-Cola! Desaparecimento da Coca-Cola? O que é isso? Ó, eu vou colocar a Coca-Cola aqui nesse copo e ela vai desaparecer! Como desaparecer? Você vai tomar ela? Não, eu não vou tomar! Eu vou virar o copo agora! Tá preparada? Tô, tô preparada! Olha, tô virando, tô virando, tô virando, tô virando e... Como assim? Sumiu a Coca-Cola! Uau! Que legal! Coloca aí nos comentários agora! Qual foi a melhor mágica? A mágica da Carol ou a mágica do Dudu? Coloca aí agora! Por que que você trouxe um gato pra escola? Não é um gato, é a Fufu! Ô, Fufu! Fufi! Fufi! Que bonita! E o que você tá fazendo aí? Eu vou fazer um estojo usando essa Pinglers! Como assim um estojo? Um estojo de botar lápis? Tem dois ainda! Você vai fazer um estojo de colocar lápis? Uhum! Vou fazer assim! Eu quero ver isso aí, não vai ter como, nada a ver o que você tá fazendo aí! Vai, Fufu! Vai cortar, vai se machucar, o que que é isso? E está pronto! Deixa eu ver! Uau! Ele abre igual um estojo! Sim, agora eu posso colocar meus lápis ali dentro, olha! Que legal ficou essa invenção! Uau! E cabe todos, será? Vamos colocar todos, vai! Coloca todos, todos, todos os lápis! Calma, Dudu, você tá fazendo bagunça! Isso, coloca tudo aí! Que legal, que legal, que legal, que legal! Você tá jogando videogame na escola, Dudu! Claro que não! Eu fiz essa invenção faz bastante tempo e eu vou fazer uma muito melhor! Aqui dá pra jogar com o meu celular, olha aqui! É o meu celular que tá aqui e eu vou fazer agora uma muito mais legal com esses papelões aqui! Vai ser super mais legal, vai ser bem mais bonita! Vai ter roda! Que roda! Isso aqui não é pra fazer roda, é pra outra coisa isso aqui! Vai ser muito melhor do que essa invenção! Você vai ver! E eu vou pintar ela, acho que de azul e de preto! Vai ficar super legal! Vou colocar um pouco de cola aqui, e vou colar essa parte aqui! Essa era a invenção antiga do Dudu e essa é a nova e ficou muito legal! Vai começar, vai começar, começou! Olha, e eu dirijo o carro aqui no volante! Uau, que legal! Isso é muito divertido e ficou muito linda a sua máquina, sabia? É, e eu tô andando super rápido e é muito legal dirigir assim! Não, não vou bater! Não batia, eu sou muito bom! Uau! Ah, eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar! É hora da merenda! Que que é isso? Larga essa panela! Larga isso, larga isso, larga isso! Agora é super legal porque é a hora do lanche! Você tem que escolher o que você quer comer! Tem batatinha, tem pizza e tem batata frita! Qual você quer? Eu vou querer os três! Não, não, você pode escolher somente um! Vai, escolhe um! Batata frita! Tá, você escolheu batata frita e agora tem aqui os molhos misteriosos! Pode ter qualquer coisa dentro desses negócios! Qual cor você escolhe? Vermelho, verde, rosa, azul ou amarelo? O que que tem no rosa? Eu não posso falar, eu também não sei! Hum, então eu quero vermelho! Então vamos ver o que tem no vermelho! Vai, coloca! Eu sei, é ketchup! Será que é ketchup? Coloca, coloca! Ih, é chocolate! Chocolate? Isso deve ser bom! Batata frita com chocolate! Ficou gostoso? Não! Não, chocolate e batata frita são super gostosos! É, isso não é gostoso! Você pode ganhar agora um desses prêmios! Tem aqui o Quebra-Ovo, que é um jogo super divertido e engraçado! Tem também a mini Ferrari, que é super legal! Tem até uma chave aqui pra desmontar ela e montar de novo! E tem também esse cachorrinho rosa! Qual você quer ganhar? Coloca aí nos comentários! Mas pra você participar, você tem que dar like no vídeo, tem que estar inscrito no canal! O botão aí embaixo precisa estar na cor cinza! Pra você estar inscrito no canal e só comentar qual você quer! Boa sorte! Vai, Dudu! Escolhe qual você vai comer! Eu vou escolher pizza, porque eu gosto muito de pizza! Pizza é gostoso! Agora escolhe uma das cores, vai! Eu vou escolher a cor... Ah, escolhe o rosa, vai! Que rosa o quê? Eu não quero rosa! Pega o rosa! Eu não quero rosa! O rosa deve ser bom! Mas para, eu não quero rosa! Eu não quero saber o que tem no rosa! Mas eu não quero! Pega o rosa agora! Sim! Tá, eu vou colocar o rosa, o que tem no rosa! Hum, não acredito! O que que é? É maionese? É leite condenado! Que leite condenado? É assim, nossa! Isso vai ficar muito ruim! É leite condensado! E é pizza de queijo! Prova! Fica gostoso! É! Que lojo! Escolhe qual presente você quer! Qual deles? Qual deles? Qual, 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 qual? Qual? Qual você quer? Esse! Esse! Eu quero esse! Esse aí! Ah, eu vou querer, deixa eu ver... Hum, esse aqui! Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui! Eu vou abrir para ver o que tem dentro! Me ajuda! Me ajuda! E é uma caixa! Tem um presente! É um presente dentro do presente! São dois presentes! Que legal! Tira, 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 tira! Uau! É um presente dentro do presente! Ih, é outra caixa! O quê? Outro presente! Já são três presentes! Não, não ganhei nada por enquanto! É só caixa! Caixa não é nada! Acho que não tem nada dentro! Tá, abre, abre, abre! Abre, 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 abre! E tem outro presente dentro! Será que não é? Uau! Que legal, que legal, que legal, que legal! O que que é isso? Esse é um carrinho que anda na parede! Ele não é uma aranha para andar na parede! Mas ele anda na parede! Vamos abrir! Daqui a pouco eu vou mostrar ele andando na parede! Não! Vamos abrir o seu presente, vai! Vamos, vamos abrir! O que que tem aí? Uau! É uma Barbie! Que legal! Deixa eu pegar ela! Olha aí! Eu vou pintar o cabelo dela de rosa e azul igual o meu! Não! Como é? Você vai estragar! Ele anda na parede! Vou ligar! Vou ligar! Vou ligar! Vou ligar! Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Olha! Grudou na parede! Parece mágica! Uau! Mas ele não anda! É só usar o controle remoto e ele anda na parede! Uau! Que legal! Ele tá andando na parede e ele não cai como isso, Dudu! Eu não tô entendendo como ele não cai da parede! Isso é muito legal! Uau! Que legal! Vai pra lá agora! Vai! Gira, gira, gira! Eu não acredito que você fez isso mesmo! Você pintou o cabelo da Barbie de azul e rosa igual o seu! Ficou muito legal, hein? Sim, eu adorei! Se você quiser assistir mais vídeos como esse, tem agora pra você assistir esses dois vídeos que são muito legais e também são de escola! Clique em um deles que você vai adorar assistir porque eu amo esses dois vídeos, né, Dudu? É! Clica agora pra assistir!